Finalmente as novidades da Jeep para 2014 começam a chegar ao Brasil. Quem abre o calendário de lançamentos da marca é o Grand Cherokee. Ele está à venda desde o começo do mês a partir de R$ 185.900. Além do visual renovado, o que fala mais alto nesse Jeepão é o câmbio automático de 8 marchas acoplado ao V6 Pentastar. Mas se você esperava mesmo era pelo controverso Cherokee, aguarde mais um pouquinho porque ele também vem, mas só no meio do ano.